Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. País celebra a semana de prevenção ao câncer bucal. Encontro de prefeitos reforça a transição responsável. O Pará é o estado com o maior número de adolescentes grávidas. Multas de trânsito têm valor atualizado. Conheça o tacacá gelado. Atividade física deve ter acompanhamento profissional. E na entrevista de hoje, Tayana Albuquerque fala sobre suplementos e polivitamínicos. Hoje é segunda-feira, 7 de novembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. Desde o dia 1º de novembro, o país celebra a Semana de Prevenção ao Câncer Bucal, campanha oficializada em lei no ano passado. A semana visa alertar para os sintomas e prevenção deste tipo de câncer. O câncer bucal afeta 10 em cada 100 mil homens e 4 em cada 100 mil mulheres. Os dados são da pesquisa do Instituto Nacional do Câncer, que também mostra que a doença causa mais de 4 mil mortes por ano. Por isso, é importante ficar atento sobre os tipos de câncer de boca. O câncer de boca normalmente são aqueles tumores que nós consideramos malignos, que atingem normalmente os lábios, principalmente os lábios inferiores e a cavidade oral. Quando pensamos em câncer de lábios, normalmente a gente está falando de um câncer muito mais associado à exposição ao sol. Então, aqueles trabalhadores rurais, aqueles trabalhadores que realmente fazem seus trabalhos em baixo, com uma exposição crônica ao sol, acabam podendo manifestar muito mais esse tipo de câncer. Já quando a gente pensa nesse câncer da cavidade oral, propriamente dita, a gente está falando de outro tipo de etiologia, de origem, normalmente decorrente do hábito de fumar e do etilismo, do álcool. Além do álcool e do tabaco, pele clara e idade acima de 40 anos também são fatores de risco. Por isso, é importante se prevenir. A prevenção passa em torno de evitar o hábito do tabagismo, que seria praticamente para a maioria dos cânceres, com certeza, e do etilismo, principalmente aqueles pacientes que têm hábito de beber bebidas destiladas. E já para o controle do câncer nos lábios, o ideal é evitar um pouquinho mais essa exposição ao sol. Muitos trabalhadores não têm como sair da exposição crônica, mas, no entanto, a gente pode fazer com que eles evitem, através de usos de chapéu, com abas bem largas, ou uso de filtros solares nos lábios, que muitas vezes é esquecido. A doença costuma se manifestar por lesões e dificuldade para mastigar ou engolir. Quando a gente fala em câncer, tem algumas apresentações que passam geralmente por ulcerações, ou seja, que são feridas, que aparecem na boca, que nos estágios iniciais normalmente não têm dor. No câncer, quando muito no estágio inicial, ele não costuma manifestar. Também a gente pode avaliar muitas vezes essas ulcerações, essas feridas, quando tem um endurecimento, a gente consegue perceber algo mais endurecido ali ao redor, quando ela já começa a crescer. E quando a gente está falando também de um câncer já um pouquinho mais avançado, muitas vezes ele começa a mostrar indícios de metástase nos linfonodos aqui na região do pescoço. E quando a gente pensa já num câncer mais em orofaringe, ou seja, um pouquinho mais profundo, mais para a garganta, geralmente esse paciente já pode manifestar alguma alteração na hora de comer, de falar, uma roquidão. Então já é uma outra característica. Em qualquer suspeita, deve-se procurar atendimento especializado. O ideal é o paciente, de forma geral, já procurar sempre um contato com o seu dentista e o seu médico. Então ter uma rotina de avaliação. Porque até antigamente se pregava muito o autoexame, mas muitas vezes até para o paciente é difícil ele fazer essa diferenciação. Então, se ele fizer consultas regulares, com certeza o dentista está mais apto a avaliar essa cavidade oral e perceber se tem alguma mudança mais evidente. Até porque muitas vezes essas lesões podem começar ainda no estágio muito inicial, como uma lesão que a gente considera pré-cancerígenas. Então muitas vezes essas lesões se apresentam como uma placa branca, como uma placa mais avermelhada, que estão presentes ali há algum certo tempo, e às vezes não mostram essa ulceração mais tradicional. O acesso ao atendimento odontológico pode ser feito pelo sistema público de saúde? Para o paciente que busca o tratamento, busca justamente esse diagnóstico, geralmente, quando ele está na rede pública, o acesso pode ser mesmo pelos próprios postos de saúde, e geralmente eles são encaminhados para o centro de especialidades odontológicas, quando necessário. Quando não existe muito facilmente esse acesso, as pessoas podem buscar também as faculdades de odontologia, geralmente elas estão aptas a fazer, geralmente existem disciplinas que lidam com esse tipo de patologia, então é mais fácil o acesso. E se não, na própria Associação Brasileira de Odontologia também é um local adequado. E uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer aponta a queda, pela primeira vez, do número de mortes por câncer de pulmão em homens. Os fatores para esta diminuição foram a proibição de comerciais incentivando o consumo do cigarro, o aumento dos impostos e a lei antifumo. Durante 60 anos, o cigarro foi a realidade de seu Reinaldo. Fumava cerca de três carteiras por dia. Gastava R$ 27,00 em um dia e mais de R$ 800,00 em um mês. Hoje, três meses depois de parar de fumar, reconhece os benefícios. Eu deixei de fumar exatamente porque eu não me sentia bem mais. Então, cansaço na hora de praticar esporte. Eu me sentia mal, então resolvi parar. Reinaldo conheceu o Centro de Referência e Abordagem do Tratamento do Fumante através do irmão. A ajuda da família foi essencial. Sem a família não há condição de você parar de fumar. De acordo com a coordenadora do centro, o primeiro passo é de grande importância. O primeiro passo é muito simples, né? É enfrentar o desafio, persistir no desafio e procurar ajuda. Então, ele pode seguir algumas dicas, como beber bem água, evitar o café para a ansiedade, participar do esporte, que inclusive esse ano o tema foi o esporte, é referenciado às Olimpíadas. Então, caminhar, correr um pouco, pelo menos três vezes por semana, traz também alegria, tal qual uma droga, sem as consequências que a droga vai atrás de mim. Aqui, quem deseja parar de fumar, passa por diversos tratamentos. Fazemos a abordagem individual e, posteriormente, inserimos na abordagem cognitiva comportamental, com o que vai estimulando ele, orientando as estratégias que ele pode fazer para vencer esse período que ainda é a fissura, aquela vontade imperiosa. E à medida em que ele começa a colocar os aliados, por exemplo, o esporte mesmo, que ele já está fazendo, é um dos maiores aliados. E aí, algumas dicas que a gente também vai dando, aí o tratamento medicamentoso, as leis e terapia também que a gente usa, eu acho que ele consegue o êxito facilmente. São cerca de 4.720 substâncias encontradas na fumaça do cigarro, desde as mais conhecidas, como a nicotina e o monóxido de carbono, até substâncias tóxicas, como o cádmio, aquele encontrado na bateria dos carros. E todas essas substâncias são prejudiciais à saúde. Causa muitas outras comorbidades graves. Você vê a doença pulmonar obstrutiva crônica, as sequelas pelo acidente vascular cerebral, o infarto. Então, ele, aparentemente, ele é inofensivo. Mas, com o passar dos anos, as consequências são desastrosas. Os números casos de câncer, inclusive você vê esse mês de agosto, foi um trabalho para conscientizar que o câncer do pulmão é o primeiro no ranking mundial de todos os cânceres, e geralmente associado ao tabagismo. Quem está em débito com a Companhia de Saneamento do Pará Cozampa terá um prazo a mais para regularizar a conta de água e a conta em dia. A campanha foi aberta no dia 12 de setembro e encerraria na última sexta-feira, dia 4. Porém, a Cozampa estendeu o prazo até o fim do ano. A iniciativa garante a possibilidade da retirada de multas e juros, além de descontos que podem chegar a até 90%, dependendo do valor e do tempo do débito. Clientes que ainda não conseguiram fazer suas negociações podem procurar as centrais de atendimento da Cozampa em Belém ou interior do estado. No quadro de nutrição de hoje, Taiana Albuquerque conversa com Patrícia Nascimento sobre suplementos e polivitamínicos. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A gente encontra atualmente muitas propagandas e muita mídia sendo feita para a utilização de produtos considerados polivitamínicos ou suplementos alimentares. Mas é importante a gente saber qual realmente a necessidade de uso dessas substâncias por uma pessoa ou outra. Para explicar como deve ser a utilização desses produtos, está aqui comigo a Taiana Albuquerque, que está sempre todas as semanas tirando dúvidas sobre alimentação saudável. Taiana, para a gente começar explicando sobre esse assunto, o que pode ser considerado um suplemento alimentar ou um polivitamínico? Qual é a diferença? Como é que a gente pode caracterizar essas substâncias? Bem, então, esses suplementos, quando você... Existe uma carência no seu corpo em que a própria alimentação ou alguma patologia, ela não consegue, de alguma forma, não consegue suprir, você não consegue suprir aquela necessidade de uma maneira mais natural. Então, a gente usa uma suplementação com uma finalidade específica. Então, existem vários polivitamínicos que são vendidos na farmácia, que contêm vitaminas, contêm minerais. Existem também os fitoterápicos, que são substâncias à base de plantas, que têm algum objetivo específico. Cada planta, alguns agem como diuréticos, outros agem como termogênicos. Então, essas substâncias a gente pode, eventualmente, estar recomendando para algumas pessoas. Só para a gente entender, essas substâncias, elas também estão presentes em frutas, legumes, na alimentação. Qualquer pessoa pode, por conta própria, adotar esse tipo de produto, como em gestão diária, por exemplo, ou é preciso procurar um profissional antes? Não deveria, porque, apesar de serem apenas, na visão das pessoas, apenas vitaminas e minerais e não um medicamento, então as pessoas acham que elas podem ir na farmácia e consumir à vontade, até porque é vendido livremente. Mas eu vou dar um exemplo para você. Quando você vai na farmácia e compra a vitamina C, aquela que vem em um grama de vitamina C, você está consumindo uma quantidade muito além de vitamina C que você precisa. A gente precisa de menos de 100 miligramas de vitamina C por dia, e isso eu encontro em três acerolas, eu encontro no kiwi, eu encontro numa laranja. Então, eu não precisaria de toda a quantidade, porque um grama de vitamina C são mil miligramas, eu só preciso de 100 no máximo. Então, o que acontece com esse excesso de vitamina C que você ingeriu? Isso pode prejudicar a absorção de outros nutrientes, e esse excesso todo não fica armazenado para quando você precisar. Esse excesso vai todo ser eliminado pela urina, além de poder prejudicar a absorção de outros nutrientes. Um outro exemplo muito comum é o cálcio. As pessoas acham que, não, eu preciso de cálcio, eu tenho medo de ter estoporose, vou lá na farmácia e compro lá aqueles suplementos à base de cálcio. Mas se você já consome cálcio na quantidade adequada na sua alimentação, e se você ainda assim toma um suplemento de cálcio, você pode estar promovendo um risco cardiovascular. Esse cálcio, quando tem uma deficiência de magnésio, ele pode até levar ao aparecimento de placas, facilitar o aparecimento de placas de ateromas dentro das artérias. Então, a suplementação, ela com certeza tem que ser equilibrada, ela tem que ser feita por um profissional especializado. Essas substâncias, como eu disse anteriormente, esses produtos são muito propagandeados, né, e acabam entrando na moda. Uma dessas substâncias que a gente ouve falar bastante ultimamente, é o ômega 3. Queria que você explicasse o que é essa substância, e quais os benefícios e os malefícios se for consumido em excesso. Bem, o ômega 3 é uma gordura considerada saudável, proveniente, a nossa maior fonte de ômega 3 são dos peixes, né. Então, se você não consome peixe na quantidade adequada, pelo menos três vezes por semana, né, você começa a apresentar uma deficiência, ou você não está ingerindo ômega 3 na quantidade adequada. Nesse sentido, a gente avalia se é interessante ou não suplementar. De uma forma geral, o ômega 3, ele é muito benéfico à saúde, né. Ele é uma gordura anti-inflamatória, ele reduz a inflamação no nosso corpo. Então, ele é fantástico. É, inclusive, utilizado para perda de peso. Mas, nem todo ômega 3 que é vendido na farmácia, ele é confiável. Porque algumas marcas de ômega 3, elas não são livres de mercúrio. E se você consome um ômega 3, que você não tem certeza que é livre de mercúrio, você está se intoxicando mais do que ajudando o seu organismo. Então, nem todo ômega 3, a gente tem que ter muita certeza do ômega 3 que a gente está prescrevendo. Então, isso tem como saber no rótulo do produto, por exemplo, ou só o profissional realmente pode recomendar o correto? No rótulo do produto, está escrito que é livre de ômega, de mercúrio, ou está escrito free, né, que é livre de mercúrio. Mas, tem a questão da quantidade também. Por exemplo, a quantidade para a criança é diferente da quantidade para o adulto. Então, existe já a suplementação de ômega 3 em crianças. Então, essa quantidade só mesmo profissional. E os horários mais indicados para cada finalidade também, só o profissional para lhe informar. Agora, tem pessoas que, as pessoas que praticam treinos, né, frequentam academias e fazem atividades físicas, costumam consumir também alguns desses suplementos. Tem, por exemplo, alguns que são chamados de termogênicos, né, que ajudam a acelerar um pouco o metabolismo. E tem também outros que ajudam a reconstruir ou fortalecer a massa muscular. Queria que você explicasse a real eficácia desse tipo de produto. Então, vamos lá. Os termogênicos, tão queridos, né, pelas pessoas que querem perder peso para acelerar o metabolismo, devem ser consumidos com bastante cuidado. Porque se você tiver uma predisposição a algum problema cardíaco, pressão alta, né, se você consumir esse termogênico, você pode até ter um problema mais sério lá na frente. Então, termogênico a gente sempre faz com muita cautela. A gente investiga e faz uma anamnese ampla, pede exames, né, para o atleta ou para qualquer pessoa que queira consumir um termogênico e a gente só indica realmente depois de ter feito toda uma anamnese. E o problema é que as pessoas, elas saem assim e tomam termogênico porque o colega está tomando e a pessoa resolve tomar, porque o professor da academia disse que era legal. Então, meu conselho é nunca tomem termogênico sem passar por uma avaliação clínica primeiro. É muito arriscado a saúde. E aquelas substâncias que são ditas para ajudar a aumentar no ganho da massa muscular, elas realmente funcionam? Então, funcionam sim. Se você, se houver necessidade de consumir a proteína em pó, né, que a maioria das pessoas conhece pelo whey protein, então ela é muito benéfica. Em vários casos a gente pode consumir. Só que a questão é o seguinte, o excesso de proteína, alguns estudos mostram que eles podem ser prejudicados à saúde. Então, como é que você vai saber o quanto que você pode colocar de proteína, de whey protein na sua alimentação? Você precisa, aí o profissional, para que a gente calcule toda a quantidade de proteína que você vai consumir ao longo do dia, né? E aí a gente percebe, por exemplo, ah, você pode colocar aqui 20 gramas, 30 gramas de whey protein, em que momento, qual o momento ideal? Seria antes, depois do treino? Então, tudo isso o profissional vai avaliar. Mas, de uma forma geral, esses suplementos, eles podem contribuir sim, de maneira positiva, para quem quer ganhar massa muscular. Existe alguma parte do corpo que pode ser afetada mais severamente pelo excesso de proteínas, por exemplo, ou de outra substância? A gente sempre fica atento em qualquer suplementação, para fígado e rins. Então, são dois órgãos e que a gente, independente da suplementação que você esteja fazendo, a gente sempre solicita os exames para confirmar se está tudo ok. Agora, no caso de pessoas idosas, né, que já tem alguns problemas, por conta da idade mesmo, né, osteoporose e outros, o uso de suplementos é indicado? Isso depende muito do caso. Então, por exemplo, se for algum suplemento vitamínico e mineral, provavelmente o idoso, ele vai precisar consumir, a gente vai precisar fazer suplementação. Só que eu aconselho fazer uma suplementação mais personalizada, que não é aquela em que você vai na farmácia e compra um polivitamínico e coloca lá de tudo, o que tem de tudo, sem ser na quantidade ideal que o seu corpo precisa. Então, o que eu faço é investigar qual é a carência que existe na alimentação, de acordo com a necessidade, a gente passa, a gente coloca no receituário a quantidade exata que aquela pessoa precisa e aí ela leva numa farmácia de manipulação que já produz as cápsulas com a quantidade exata que a pessoa precisa. Para o idoso, isso quase sempre vai acontecer, ele sempre vai ter alguma carência de alguma vitamina, algum mineral. Alguns idosos também, eles consomem, eles podem consumir whey protein para retardar essa perda, desacelerar essa perda de massa muscular, mas apesar de que isso também, ela tem que ser acompanhada de algum tipo de exercício que o idoso possa fazer. O ideal é que ele não seja totalmente sedentário, para que todo esse conjunto traga um benefício, né? Não é só a suplementação que vai trazer resultado, é todo um ajuste na alimentação, no estilo de vida e a suplementação para poder finalizar bem. Gestantes podem consumir esse tipo de produtos? A gestante também tem uma suplementação específica, a gestante precisa de ácido fólico, então desde antes da gestação seria o ideal que ela já estivesse consumindo ácido fólico, então normalmente, alguns suplementos a gestante precisa consumir para que o bebê se desenvolva da melhor forma possível. Tá certo, muito obrigada, Thayana, pela sua presença. A gente lembra que a Thayana Albuquerque está conosco aqui toda semana falando sobre alimentação saudável. Lembrando que você pode enviar perguntas e sugestões de temas aqui para as nossas entrevistas. O número é o 98802-3444. Você pode enviar mensagens via WhatsApp. Marcos, com você. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Thayana. No último final de semana, prefeitos e vereadores do Estado do Pará se reuniram para uma transição responsável, com o objetivo de tornar as ações de gestão públicas mais transparentes. O artigo 5º da Constituição Federal diz É assegurado a todos o acesso à informação. Transparência sempre foi direito. Um direito reforçado no decorrer do tempo. Em 2000, Lei da Transparência Fiscal. 2004, Portal da Transparência. 2009, Lei 131, que complementa a Lei da Transparência. 2012, Lei do Acesso à Informação. Tudo mostra que a transparência pública é garantia de direito fundamental. E com a Lei da Transparência e com a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, isso realmente ganhou mais força e foi detalhado de uma forma em que hoje a gente sabe exatamente o que cada ente federativo é obrigado a apresentar. E a gente sabe da importância desses itens de transparência, do cumprimento desses itens para a população, como sendo um instrumento de prevenção da corrupção, de fortalecimento da nossa democracia. e sendo esse instrumento para cada um do cidadão, não importa onde ele esteja. Então, a importância desse tema de transparência hoje não está só na nossa legislação já muito consolidado, mas também para ser esse instrumento de atuação da nossa sociedade na fiscalização dos nossos governantes. Mas não cabe apenas às instituições essa responsabilidade. Se por um lado os gestores precisam informar, por outro as pessoas devem buscar essa informação e fiscalizar. Então é importante a gente contar com esse fiscal da sociedade, que é efetivamente o beneficiário da política pública. Então a gente podendo contar com cada um desses cidadãos, que são aqueles que vão receber, digamos assim, a maior parte do benefício, para nós é muito importante. E a transparência é o instrumento que ele vai utilizar para exercer esse seu papel, que é importantíssimo na fiscalização das gestões públicas. Foi com esse objetivo de conscientizar que instituições fiscalizadoras e gestores públicos se reuniram no hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Esse é um evento pedagógico, o objetivo é levar a orientação aos novos gestores para evitar que eles cometam erros. O tribunal tem um lema que é de orientar para não punir. O tribunal julga contas, ele fiscaliza, ele aplica penalidades, mas o nosso objetivo é que os erros não aconteçam e que o recurso público não seja mal aplicado e que a população não sofra prejuízo com isso. Então é um evento que reúne quase todos os prefeitos, quase mil vereadores, futuros secretários, futuros gestores, levando a orientação com esse objetivo de evitar o erro e evitar o desvio ou a má aplicação de recursos públicos. O que se busca com esse evento é reforçar a necessidade de uma transição de mandatos transparente e correta em todas as regiões do Estado do Pará, evitando assim prejuízos à população, como a perda de informações e de bens públicos. Infelizmente, não existe uma cultura de uma transição republicana. Em outros anos, nós observamos uma série de problemas, o atual gestor não repassando as informações para o novo gestor, as informações orçamentárias, as informações sobre os servidores e principalmente sobre o patrimônio. E nós recebemos e apuramos uma série de denúncias, inclusive de desvio de patrimônio público. Eram veículos sem motor, sem pneu, computadores sumindo, material dos estoques, merendo escolar, medicamentos. Então, nós fizemos, nesta transição, uma intervenção, vamos chamar assim, maior, em conjunto com o Ministério Público do Estado e vários outros órgãos de controle. Editamos uma instrução normativa dizendo o que é que o atual prefeito precisa repassar para o novo, o que é que o novo tem que fazer, qual é, enfim, a competência de cada um. Claro que respeitando a competência de todos, o atual prefeito é prefeito até 31 de dezembro, o outro é a partir de 1º de janeiro, precisam se respeitar e precisam trocar informações. Para garantir a transparência, os gestores precisam utilizar as plataformas. O portal da transparência foi instituído em 2009 e a ideia dele, a meta dele é colocar como se fosse uma gestão online, para que as pessoas se sintam tão bem atendidas através do site, com as mesmas informações que elas poderiam adquirir lá na prefeitura. Então, as receitas, as despesas, se aí uma licitação tem que estar no portal da transparência, os resultados da licitação, os contratos advindos exatamente desses processos licitatórios, a questão de pessoal, as remunerações. O básico de uma gestão a gente mostra no portal da transparência, que aí diminui a quantidade, o fluxo das pessoas até a prefeitura em busca daquelas informações, já que elas são atendidas previamente pela transparência ativa lá no site e no portal da transparência. Ela vai saber como a prefeitura se organiza, como é que ela está gastando aquele dinheiro, as despesas, as receitas. Quando o prefeito diz, olha gente, eu tive uma perda de receita, está lá no site, você consegue fazer um contraponto de anos anteriores para o ano atual, você vê se realmente teve aquela perda daquela verba. Nós estamos tratando de recursos públicos, se os recursos são públicos não pode haver segredo. É direito da população saber o que está acontecendo no seu município, quanto o município recebeu, quanto gastou, em que gastou, quem são os servidores, qual é o salário dos servidores, que licitações foram feitas, quanto custou a obra que está sendo feita. Isto é garantido por lei, a Constituição determina isso, a lei de responsabilidade fiscal garante isso. O gestor que não cumpre com a transparência, ele pode sofrer punições, ele pode ter as contas reprovadas, ele pode ser multado, ele pode responder processo na justiça, mas mais do que isso, o município pode ser prejudicado. Se o município não mantém, tanto a Prefeitura quanto a Câmara Municipal, o seu site de transparência, o município pode ficar impedido de receber recursos de convênios, tanto federais quanto estaduais. E agora vamos lembrar do aumento de energia elétrica. No mês de novembro, as contas de luz têm um acréscimo de R$ 1,50 a cada 100 kW consumidos. A bandeira tarifária que será aplicada nas contas de luz no mês de novembro será a amarela. Desde abril deste ano, a bandeira tarifária estava verde, ou seja, não havia custo extra para os consumidores. No ano passado, todos os meses tiveram bandeira vermelha. Primeiro, a cobrança adicional foi de R$ 4,50 e passou para R$ 3,00 para cada 100 kW consumidos. O sistema de bandeiras tarifárias foi adotado em janeiro de 2015, como forma de recompor os gastos extras com a utilização de energia das usinas termoelétricas. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a bandeira tarifária não é um custo extra na conta de luz, mas uma forma diferente de cobrar um valor que já era incluído na conta de energia, por meio do reajuste tarifário anual das distribuidoras. Até o dia 30 de novembro, a Universidade do Estado do Pará receberá inscrições para o processo seletivo para mestrado em saúde na Amazônia. Serão 15 vagas para início em 2017. E para se inscrever, os candidatos precisam preencher o formulário online, emitir o boleto da taxa de inscrição e efetuar o pagamento. A divulgação das inscrições homologadas, o local e horário de realização da primeira etapa da prova serão divulgados até o dia 7 de novembro, hoje. Mais informações no site da Universidade, www.uepa.br. Segundo um levantamento realizado pela Junta Comercial do Estado do Pará, mais de 17 mil empresas fecharam as portas desde janeiro até setembro deste ano. A maior parte delas pertenciam a microempreendedores individuais. O levantamento revela que nos últimos nove meses, 17.156 estabelecimentos encerraram suas atividades, sendo 42% deles de microempreendedores individuais. Em relação ao ano passado, o número representa um aumento de 30,8% de empresas fechadas. De acordo com a Jucepa, o alto índice está relacionado à recessão econômica que o Brasil enfrenta. Apesar disso, o relatório aponta a abertura de 32.521 novos empreendimentos no Estado durante o mesmo período, o que torna o saldo positivo se compararmos o número de empresas abertas contra o número de estabelecimentos fechados no Estado. E você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias, você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo nosso WhatsApp, o número é 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição, o Pará é o Estado com o maior número de adolescentes grávidas. Multas de trânsito têm valor atualizado. Conheça o Takaká Gelado. E atividade física deve ter acompanhamento profissional. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando sobre gravidez na adolescência. O Pará é o Estado com o maior número de adolescentes grávidas. Os dados são alarmantes porque aumentam os riscos tanto para a saúde da mãe quanto para a saúde da criança. Aos 17 anos, essa adolescente aguarda a chegada do seu primeiro filho. A descoberta da gestação não foi fácil. Eu fui surpresa. Porque é meu primeiro, né? Eu fiquei assim, pensando que a minha mãe ia brigar comigo. Para a adolescente, a gravidez foi um susto e ficou escondida por quatro meses. Até que a mãe, dona Ana, descobriu e deu apoio à filha. Um cuidado necessário nesse momento. Tentou esconder, mas como eu já tenho uma certa... Assim, eu já tive quatro filhos com ela. Então, eu fui percebendo que ela foi mudando. As reações também. E se ela não tivesse escondido, ela já teria, há mais tempo, teria o meu apoio. Porque se eu não fosse dar apoio, quem iria dar, né? A gravidez na adolescência é considerada precoce pela Organização Mundial da Saúde. E é uma realidade de 20% das mulheres entre 10 e 19 anos. A gravidez na adolescência, ela é considerada uma gestante de alto risco em decorrência da idade dela. Pelo fator idade. Porque o organismo materno, nessa idade, ainda não está apropriado. E não está seguro para as modificações em decorrência da gravidez. Tem que dividir a gravidez na adolescência em duas fases. Em duas faixas etárias. As precoces, altamente precoces, que vai de 12 a 15 anos. E as mais tardias, que são de 16 a 19 anos. De acordo com dados da Fundação Santa Casa de Misericórdia, no ano passado, no período de janeiro a outubro, foram realizados, em média, 782 partos por mês. Desse total, 23% eram de adolescentes. Em relação à modificação da gravidez na adolescência. Primeiro risco, anemia. O organismo ainda não está preparado pelas modificações hormonais da gravidez. Segundo, a albumina, que chama hipertensão na gravidez. O sangramento, o aborto, o trabalho de parto prematuro. E as complicações em decorrência do trabalho de parto. A idade ideal para uma gestação tranquila estabelecida pela Organização Mundial da Saúde é de 18 aos 28 anos. Um pesquisador antigo chamado Montagu, em 1956, ele estima que o organismo materno está apto para a gravidez e o parto na faixa etária de 18 a 28 anos. Foi daí que começou, por faixa de idade, dividirmos a gravidez de alto risco em relação à idade. Já estão atualizados os valores de aplicação de multas para algumas infrações de trânsito. Estacionar em vaga de deficiente, por exemplo, e falar ao celular enquanto dirige, custarão mais caro ao bolso que quebra as regras. Os reajustes das multas de trânsito estabelecidos na Lei 13.281 de 2016 começaram a valer agora em novembro. A lei modifica cerca de 50% do Código de Trânsito Brasileiro. As infrações leves, como parar sobre a faixa de pedestre ou calçadas e usar a buzina em local ou horário proibidos pela sinalização, terão aumento de 66%, o maior reajuste em termos proporcionais, passando de R$ 53,20 para R$ 88,38. As infrações médias passarão de R$ 85,13 para R$ 130,16. As graves passarão de R$ 127,69 para R$ 165,23. E as gravíssimas, de R$ 191,54 para R$ 293,47. Com as alterações no Código de Trânsito Brasileiro, a penalidade para quem dirigir com sinais de embriaguez aumentará de R$ 1.915,40 para R$ 2.934,70. Também estarão sujeitos ao pagamento deste valor os suspeitos que se recusarem a fazer o teste com o etilômetro ou bafômetro, exame clínico ou perícia para verificar presença de álcool ou drogas no corpo, com a suspensão do direito de dirigir pelos próximos 12 meses. No caso de reincidência em menos de um ano, a multa será dobrada, chegando a custar R$ 5.869,40. Os proprietários dos veículos que estão em débito com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores já podem parcelar em 24 meses a dívida com a redução de 100% dos juros e multas no Estado do Amapá. A iniciativa faz parte do programa de recuperação fiscal. Segundo o governo do Amapá, podem participar do programa os proprietários com dívidas de IPVA entre o período de 2011 até o dia 28 de setembro deste ano. O prazo de adesão vai até 31 de dezembro de 2016. O valor mínimo negociado é R$ 60. Para a participação no programa, é preciso apresentar a cópia original do último certificado de registro e licenciamento do veículo, documento de identificação ou procuração em caso de representante legal. O levantamento feito pela Cefaz mostrou inadimplência no pagamento do IPVA no Amapá de R$ 30 milhões em um período de cinco anos. Até o primeiro semestre de 2016, o acúmulo havia atingido R$ 26,8 milhões. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Jiparaná, Rondônia, a terça-feira tem previsão de céu encoberto com chuva fraca ao longo do dia. A temperatura pode variar entre 26 e 30 graus. Em Coroatá, no Maranhão, a previsão é de manhã com muitas nuvens, seguida de tarde e noite com céu encoberto. A temperatura mínima é de 26 e a máxima pode chegar a 36 graus. E em Belém do Pará, o clima começará com muitas nuvens e chuva fraca pela manhã. À tarde e à noite, o céu deve ficar encoberto. A temperatura varia entre 24 e 31 graus. Olá, gente, tudo bem? Nosso Dicas de Leitura de hoje é extremamente especial. Trata-se da coletânea de poemas Belém 400 anos, organizada pelo site Cultura Pará, editada por Vasco Cavalcante. Trata-se de uma homenagem à cidade de Belém, alusiva aos seus 400 anos, como o próprio título enuncia. E você deve ter a oportunidade de ler os poetas contemporâneos de nosso estado nesta antologia que fez a melhor homenagem à nossa cidade. A minha dica de leitura, portanto, é a antologia Belém 400 anos. Para quem quer praticar atividade física sem ter que frequentar uma academia, Belém possui inúmeras opções de academias ao ar livre. Mas, atenção, veja nesta reportagem que em qualquer exercício é preciso ter o acompanhamento de um profissional. Sedentarismo não tem lugar por aqui. Na Praça Brasil, em Belém, encontramos várias opções de praticar atividades físicas. A tradicional caminhada, o grupo de treinamento funcional, os adeptos da academia ao ar livre e as simpáticas dançarinas da terceira idade. O espaço público também é uma ferramenta para quem busca qualidade de vida se exercitando. Belém oferece muitas opções de praças, mesmo que seja para praticar a mais tradicional modalidade. De acordo com dados do Ministério do Esporte, divulgados em 2013 a partir do diagnóstico do esporte no Brasil, a caminhada é a atividade física mais praticada em todo o país. 60% deste público são mulheres. E por incrível que pareça, elas também são o público mais sedentário do país. Conversamos com o preparador físico Tiago Silva para saber sobre a prática de exercícios nos espaços públicos. Ele nos alertou para alguns riscos. É imprescindível sempre, primeiro, a orientação de um especialista médico, né? Para que ele dê realmente o amparato para o educador físico em questões de condições físicas, né? Se a pessoa não apresenta nenhum tipo de restrição física, cardiovascular, enfim. E aí sim, a partir dessa orientação de um médico realmente especialista, aí se faz necessária a presença de um educador físico para dar as orientações corretas para esse aluno. O grupo de dança é acompanhado por um profissional da Secretaria de Esporte e Lazer. Os praticantes de treino funcional também têm instrutores. O alerta fica para quem faz caminhada sem orientação médica e utiliza os aparelhos da academia sem acompanhamento. Ele nos dá um exemplo. Esse aparelho aqui é uma remada sentada, tá? O objetivo, basicamente, dele é trabalhar dorsais e bíceps. Qual é a grande questão desses aparelhos aqui? E como os estudos são máquinas, o risco de lesão é baixo, porque a biomecânica dele já é toda determinada. Então o aluno só tem que executar. Os riscos que você corre ao executar errado, um exercício como esse que são máquinas, eles vão desde o risco de lesão, realmente, propriamente dito, de você sobrecarregar alguma outra estrutura do seu corpo e sem ser a queira para ser realmente solicitada, até você simplesmente não conseguir alcançar os resultados porque você não está trabalhando a musculatura correta. Por exemplo, esse exercício aqui, ele é super simples. A postura correta é só aqui, você encostar o peito aqui e fazer o movimento de puxada, né? Essa remada aqui, ó. Você faz aqui a tração da musculatura dorsal toda. Ele é um exercício super simples onde você realmente recruta mais a musculatura das costas com a ação dos braços. Uma maneira que a gente observa muito constante e que é errada de executar esse exercício são alunos que colocam, por exemplo, cargas além do que suportam e acabam fazendo movimentos balísticos que podem comprometer, por exemplo, estruturas lombares ou simplesmente não realmente ter o resultado que ele almeja. O uso inadequado do aparelho também pode trazer risco para outra pessoa. Essas estruturas frágeis, como o desse aparelho aqui, que é o Elítico, ele, para uma pessoa que tem um domínio interessante da execução, né? Do volume de tempo que ela possa passar nesse aparelho, é super tranquilo, até para a manutenção da saúde dela quanto do aparelho. Agora vamos fazer uma relação simples, por exemplo, uma pessoa que pese 50 quilos e use corretamente esse aparelho aqui. E, posteriormente, uma pessoa de 90 quilos, com uma execução um pouquinho mais comprometida desse aparelho, venha e use. Pela diferença de peso e pela falta da prática correta desse exercício, ela pode, de repente, gerar uma empenação desse aparelho. E quando essa pessoa que executa a correta vier utilizar, aí ele já está com uma biomecânica comprometida. Ou seja, a pessoa que utilizou errado compromete o aparelho e o seu risco aumenta, assim como ele aumenta o risco também de quem vai usar depois e que usa corretamente. Quando orientadas por um profissional, as atividades ao ar livre são repletas de benefícios e motivam as pessoas por serem realizadas em grupo. Reconhecido universalmente pela Unesco, a gastronomia paraense é rica em sabores e temperos. E cada vez mais, a comida típica do Estado ganha novos experimentos devido à criatividade de empreendedores que criam receitas inovadoras. Você vai conhecer agora uma dessas experiências, o tacacá gelado. Delicioso, exótico, quentinho. Quentinho, bom, nem sempre é assim. O tacacá, comida típica do Pará de origem indígena, ganhou uma nova versão. A cuia virou casquinha. A gente, na verdade, demorou mais ou menos dois meses para poder chegar na formulação. Fizemos vários testes para poder realmente fazer com que a propriedade, tanto do tucupi, principalmente do jambu, ela fosse preservada. E o resultado foi uma bebida, realmente, um gelato muito saboroso, com o tucupi que é salgado, com o doce do gelato, ficou uma mistura agridoce, magnífica. E, no final, sente uma leve dormência do jambu, da flor do jambu. Difícil de imaginar, né? O tacacá gelado mistura o sabor já conhecido do tucupi com a flor do jambu. O resultado, uma sensação diferente. Eu achei o máximo, é super diferente. Você não espera que você vai tomar tucupi com jambu gelado, muito menos uma sorveteria. Mas eu preciso comer mais, eu acho, para poder saber se eu gosto de verdade ou não. Repetindo o sucesso de receitas como a cachaça de jambu e os sanduíches de mani soba, o tacacá gelado tem tudo para ser promissor. Até porque mistura dois ingredientes infalíveis. O regionalismo de uma receita típica com a universalidade do gelato. Fui para a rua, na verdade, fazer uma pesquisa com 400 pessoas, sendo que dessas 400 pessoas, 95% aprovaram a ideia do tacacá gelado. Mas 70% delas também não conseguiam imaginar essa bebida quente, típica do Pará, no formato gelado. A receita pretende agradar também quem está de dieta ou é intolerante a alguns nutrientes. O gelato, ele não tem gordura vegetal, ele não tem glúten, não tem conservante, não tem essências, a matéria-prima que a gente utiliza é toda natural para poder saborizar e também leva menos açúcar. Então, em função disso, o gelato, ele realmente é mais saudável. E essas foram as notícias de hoje. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, é só enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho